Fala pessoal, Fer, Mosca falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do Rider-Z. É um jogo que eu baixei no sábado e me prendeu o fim de semana inteiro. Eu não parei de jogar esse jogo, eu não fiz nada no fim de semana. É um MMO muito bom, pelo menos eu achei, tá? Minha opinião. E como eu falei muito sobre ele nesse fim de semana, acho que deixei algumas pessoas curiosas e vocês pediram pra eu falar um pouco mais sobre o jogo, então eu tô aqui pra falar. Antes de tudo, eu preciso dizer que o jogo é grátis. Pronto. Tem, tem, cadê outro motivo pra você baixar ele? O jogo é grátis, mano, é um MMO, tá? Vocês estão vendo aqui os gráficos. MMO grátis, tá em beta, se eu não me engano está em beta. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. E, gente, não é aquele gráfico 100%, não é um gráfico de tera, por exemplo, mas é um gráfico aceitável, totalmente aceitável, tá? Por ser um MMO grátis. Olha o meu personagem, como é bem feito, como é bonitinho, ó. Os detalhes das roupas, ó. Ó a minha coisinha. Então, assim, tô perguntando se vale a pena, de o que vale a pena. Não é um jogo muito pesado, tá? É um computador mediano, consegue rodar ele. O download, no meu computador, eu tenho uma internet de 10 MB, demorou meia hora, mais ou menos. Então, assim, não é nada que demora 5 horas, 3 dias pra baixar. Então, vocês podem aproveitar que as férias estão chegando, não tem muito o que fazer, às vezes um dia ele tá mais entediado, baixa o jogo e vai upando devagar. Não precisa ficar um fim de semana inteiro, assim, né? Igual eu, por exemplo. E vai durar muito esse jogo. Se eu não me engano, ele vai até o level 35, por enquanto. Acho que por estar em beta. Então, mas do level 1 ao level 35, tem muito o que fazer. Muito mesmo, então, no level 17, eu já perdi praticamente 2 dias e meio nesse jogo. Vou falar um pouco agora pra vocês sobre as classes, né? A jogabilidade e tudo. Bom, a gente tem nesse jogo 4 classes. A gente tem o Defender, o Berserker, a Sorcerer e a... Eu sempre esqueço. E a Cleric. A Cleric não, né? O Cleric. E o Sorcerer. O Defender é como se fosse um tanque, o Berserker é o guerreiro, a Sorcerer é a maga e o Cleric é o healer, tá? Eu tô de Sorcerer. Vou fazer um minutinho. Minha roupinha e tal. E... deixa eu ver. Bom, esse jogo, como eu tô no MMO, é... Pra jogar com amigos, tá? Você não faz o jogo sozinho. Por mais que seja amigos, você acha pessoas dentro do jogo. Então, se você tiver algum amigo pra upar junto com você, é melhor. Se você não tiver, não tem problema. Você vai achando o pessoal pra fazer as pares dentro do jogo. Por exemplo, eu tenho duas aqui, ó. Você tá vendo nas minhas quests? Eu tenho duas pares. Eu não tenho. Quer dizer, eu tenho pessoas que me ajudam, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer agora, não teria ninguém. Então, se eu vou lá pra porta da party, que é esse lugarzinho onde a gente tá piscando o mapa aqui, Eu vou e eu acho alguém. Eu falo, gente, pare. Preciso de par. E alguém vai me adicionar na party e a gente vai fazer o boss. Tranquilo. Mas jogar com um amigo no TS, o Skype, é muito mais divertido, claro. Vou jogar aqui, vou matar uns bichos pra vocês verem algumas skills e tudo mais. Ó. Ó, tem zumbi. Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê eu erro a skill, então aí combina. Deixa eu botar aqui, eu peguei, aí, né? Como todo mundo sabe, infinitas milhões de quests pra fazer. MMO é quest, então não tem outra. Vou mostrar aqui pra vocês as coisas básicas, o mini-mapa, né, que é um mapa assim, simplificado. Aí no N você tem o mapa, no M você tem o mapa maior. Aqui é no meu atual, né, onde eu estou, no atual mundo. Aí aqui tem o todos, eu tô aqui, tem mais esses aqui pra fazer. Vou mostrar, peraí, aqui pra vocês um pouco das... Aqui aperta o ESC, abre, né, esse menu. Aí tá aqui meu personagem, mostra aqui os meus itens, os meus status. Aqui é meu inventário, tá bem cheio, tenho que vender algumas coisas. Tá bem cheio, daqui a pouco eu não consigo pegar mais nada. Aqui é onde fica as quests. O sicário vai acabar me atacando, deixa eu ir pra lá. Ah não, esse aqui é Erp Derp, confundi. Esse aqui é o cara que dá quest. Ah, aqui tá, né, suas quests. Quest laranjinha, quest opcional, você pode fazer ou não. Quest azulzinha são quests obrigatórias pra você dar continuidade no jogo. As opcionais. Por mais que você fale, ai, puxa, matar bichinho. É... É preciso você fazer, porque além de você ganhar a experiência que você precisa pra upar, o gold, né, o seu dinheirinho. E às vezes um item importante ou não, você, né, e tem assim, recompensa, eu quis dizer, né. Você também tem um item que dropa dos monstros que você mata. E que nesse MMO aqui, todos os seus itens são craftáveis. Todos você tem que craftar. As suas armaduras, suas roupas, suas armas. Então, tudo você tem... É necessário você matar os bichos, né, os monstros nas quests. E pra você ter os seus itens, se não... E, assim, uma dica que eu já dou pra vocês é que, por exemplo, tem lá a quest. Mate 20, mate 15, né, lobos. Tu pega, mata os 15 lobos pra descer pra quest. E mata mais uns, assim, mais uns 10 pra garantir item. Porque os itens são importantes e é bom você garantir esses itens enquanto você tá fazendo essa quest. Do que você chegar lá no level 3 levels pra frente, você tem que voltar pra matar esses lobos pra pegar os itens que você precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá pra cidade pra explicar melhor pra vocês. Deixa eu ver... Calma, itens... Vou gastar minha pedrinha aqui. Eu só tenho 5, mas eu gasto uma por vocês. Bom, tô aqui na cidade. Deixa eu ir lá fora pra... Pra explicar aqui pra vocês. Um pouquinho melhor. Deixa eu ir lá no... No ferreiro, peraí. Aqui, é pra cá. Onde faz as armas? Aqui é a cidadezinha. Nossa, tá bem vazio. Caramba, tá super vazio. O que tá acontecendo? No chanel 2, tá muito vazio. Essas galinhas gigantes que vocês estão vendo são as montarias básicas do jogo. Eu tenho uma, já mostro pra vocês. Ó, aqui, tá? Eu vou craftar a minha arma. Tá? Eu sou sorcerer, então eu pego esse... Essa staff aqui. Calma aí. Aqui. Aí tá aqui os itens que você precisa. Por exemplo, tá no level 18. Então, deixa eu pegar um level... Tá. Aqui, eu vou poder... Eu não vou poder, por exemplo. Eu tô no level 17. Mas tem um item aqui... E essa arma é no level 14. Mas tem um item aqui que eu não tenho. Então, eu teria que ver aqui quem que dropa esse item pra eu ir lá buscar. Então, assim, isso que é ferro, às vezes. Tá? Então, assim, por mais que seja chato ficar matando os bichinhos... Mata e mata a mais do que você precisa pra quest pra você ter item. Você precisa ter item. Ó, essa aqui eu não uso essas armaduras. Mas, ó, pra que eu faço essas armaduras, ó, o que você precisa. Tá? Eu poderia. Mas eu não posso usar essa armadura porque eu não sou defender nem berserker. Então, a minha roupinha é em outro lugar que eu faço. Então, essa é, acho que, a dica mais valiosa. Ó, minha costinha aparece. O que é isso? Esses japoneses. A dica mais valiosa que eu dou é essa. Tenha quest, mata os bichos e mata a mais. Deixa eu mostrar pra vocês a minha galinhona. Tadadã! Para fazer a galinha, você também precisa de itens que dropam nos monstros. Não, gente, não é a galinha. Isso aqui é um... O que é isso aqui? Tem aqui escrito. Mamoa. Tá? Mamoa. Eu falo galinha gigante porque não é uma galinha gigante. Não é uma galinha gigante. Mas é uma moa, tá? Fala galinha gigante pra dar uma brinques. Mas aí, por exemplo, tá? Deixa eu ir aqui onde faz as minhas armaduras. Minhas roupinhas. Roupa de sorcery e de cleric é diferente, tá? Do que de berserker e de... Tá aqui. Eu tô no level 17. Deixa eu achar o level 16. Essa aqui eu poderia fazer. Tá? Mas daí tem as... Ah, outra dica também. Essas azuis, que está escrito raro na frente, que são raras, e que geralmente precisam daquele item a mais pra você fazer, são as que eu mais indico pra vocês fazerem. Porque elas dão uma coisa a mais que as normais não dão, que é esse negócio de inteligência, velocidade, e que te ajuda a upar mais rápido. Então, por exemplo, eu tô no level 17, mas a minha roupa... Deixa eu só confirmar pra vocês. É do level 14. Mas pra mim tá ótimo, porque se eu for pegar uma do level 16, é mais fraca do que essa. Então, pra eu trocar de armadura agora, é só no level 20, eu acho. Que daí já tem outra rara pra eu fazer, que eu posso usar, por causa do meu level. E que eu vou poder craftar por causa dos itens das quests que eu vou fazer. Então, meu, você vai fazer a quest uma, duas, vinte vezes pra pegar item e pra, né, poder craftar as suas coisas. Esse foi um apanhadão. Se vocês quiserem, tá? Se vocês pedirem muito pra mim, eu começo um char do zero, do começo, pra ir upando com vocês, pra ir mostrando, tá? Cada vídeo eu faço uma coisa diferente. Pra vocês verem, se alguém tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. É, gente, é um excelente jogo. É isso que eu tenho a dizer. Excelente mesmo. Tá muito bem feito. Ó, aqui tem outra montaria. Mas tem montaria que tem que comprar, tá? Essa aqui, acho que você compra em promoção no jogo. Tem um lobo também, que é lindo e maravilhoso. Uma raposa, quer dizer. Linda e maravilhosa. Mas você tem que pegar, tipo, muito, muito... Tipo, muito. Eu não tenho nem ideia de quantos itens pra você craftar o negócio, pra fazer... Eu não tenho nem ideia. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas não é impossível. Você só tem que fazer muita coisa. A minha galinha tá bom. Ela tá aqui, ó. Ela dá uma corridinha, se eu quiser, entendeu? Tá ótimo. Tá uma galinha. Ela só podia voar. Se voar, seria perfeito. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que todos se inscrevam aqui no meu novo canal. Como vocês viram, eu troquei de canal. Agora, Firmusca 2. Então, não se esqueçam de se inscrever e de falar pra todos os seus amigos, que vocês sabem que me acompanham. Falar, ó, se inscreve no canal da Fernanda, porque ela mudou. Deixa eu sair da minha montaria. Ficar mais aqui pra vocês. Guarda a arma. É isso, gente. Espero que muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.